Eu particularmente não acredito na balela calvinista. Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não acredito nisso. A Bíblia está cheia de evidências sobre isso. O que a gente tem de graça, isso a gente não precisa conquistar, porque já foi conquistado na cruz. É a salvação. Eu comparo a salvação, Jônita, com a herança do seu pai. Seu pai deixa uma herança para você. E você é um recém-nascido. Olha a situação hipotética que eu vou colocar aqui, para as pessoas entenderem o que é a salvação. Você é um recém-nascido. E seu pai, ele é muito rico. Muito, muito, muito rico. Assim que você nasceu, seu pai morre. Só tem você de filho. Para quem que é a herança? A herança é para você. Aí eu pergunto, o que esse bebê fez para o pai ter toda aquela herança? Simplesmente nada. Ele não fez nada para o pai ter toda aquela herança. Ele vai tomar, alguém vai ser curador dele, vamos supor que ele vai tomar posse dessa herança aos 18 anos. Na maioridade. Ele vai lá e vai tomar posse da herança. Você concorda comigo que a herança, ele não fez nada para conquistar. Vou fazendo uma alusão à salvação. Ele não fez nada para conquistar aquela herança. O pai já tinha. Só que aos 18 anos, você concorda comigo, humanamente falando, que eu posso rejeitar uma herança que meu pai deixou para mim? Sim ou não? Olha, com 18 anos? Com 18 anos? Não, eu estou falando assim, eu posso rejeitar, falar para o juiz lá, falar, eu não quero essa herança. Eu fiquei sabendo que meu pai conquistou assim, toda a nossa situação hipotética, eu não quero. Mas normalmente a gente toma posse da herança. A gente toma posse da herança por quê? Porque a herança é nossa, já falei, é nossa. Nós não fizemos nada para conquistar essa herança. Ela foi dada por Cristo lá na cruz para nós. É igual a salvação. A salvação nós não fizemos nada para ser salvo. O Cristo já fez. Qual que é a nossa parte? Aceitar. Aceitar é essa herança. Tem gente que não quer essa herança. Tem gente que rejeita essa herança, que é a salvação. Tem gente que não quer. Ele não fez nada para conquistar. Mas é dele e mesmo assim ele não quer tomar posse. Porque ele sendo filho herdeiro, legítimo, a posse é dele. Mas ele não quer, ele rejeita. A salvação é a mesma coisa. Vou te dar um exemplo. Que a salvação, ela pode ser perdida. Que a herança pode ser rejeitada. O diabo morava no céu. Ele já era dono de toda a herança. A herança já pertencia a ele. E lá do céu, com um terço dos anjos, ele simplesmente rejeitou a herança. E foi lançado do céu. Agora, por isso que eu falo que a teoria do João Calvino é uma balela. Por quê? Porque a gente ainda não foi para o céu. E o diabo estava no céu. E foi jogado de lá. Imagina nós que não fomos se a herança... A herança está aí, é nossa. Se nós tomarmos posse. Se a gente não tomar, a gente não vai herdar a vida eterna e a salvação em Cristo. Por isso que eu estou dizendo. A teoria do João Calvino, uma vez salvo, salvo para sempre, não entra na mente do homem médio. Aquele homem que lê a Bíblia com a simplicidade do Espírito Santo. Isso daí é uma invenção. Invenção essa. Que tem conduzido muitos crentes à perdição eterna. Qual que é a nossa parte? Aceitar e confiar. É verdade. Eu já ouvi já vários vídeos sobre Calvino, sobre o arminianismo também. E para mim, cara, não sou nenhum nem outro. Eu sou de Jesus Cristo. Porque eu acredito que nós temos um chamado. Que nem o próprio Davi foi dentro do ventre da mãe dele. Mas Sansão também, ele tinha um propósito. Nasceu com o propósito de libertar o povo dos filhos de Deus. Mas dado o momento, ele vacilou. Entende? Então ele teve uma escolha. Ele poderia ter ficado até o fim da vida intocável. Mas não foi com o que aconteceu. Entende? Então eu não sou nenhuma coisa nem outra. Eu acredito sim. Nós temos que andar sempre, sempre. Olhando para Cristo. O próprio apóstolo Paulo tinha a preocupação de chegar no fim da vida aprovado. Se o apóstolo Paulo tinha essa preocupação. Quanto mais eu, quanto mais nós que lemos a Bíblia. Sabemos o potencial que o Paulo fez pelo bem do Evangelho. Ele queria se encontrar o quê? Era que se ele não ser digno, né? Porque ele é salvo pela graça. Mas ele ficava preocupado com isso. Então ele todo dia tinha que andar corretamente. Porque sabia que tinha que agradar o Salvador. Que a salvação era dia após dia. É uma conquista, na verdade. É uma escolha. É como você disse. É uma serança. Nossa serança. João, as pessoas costumam fazer uma confusão entre salvação e chamado. É aí que vem a confusão que o calvinista faz. A Bíblia fala que para salvar, Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Em Timóteo, a Bíblia diz o seguinte. Que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao conhecimento da verdade. Isso para mim é predestinação de verdade. Deus quer que todo homem seja salvo. Supondo que eu pego meu carro e falo que vou para São Paulo. Estou indo para São Paulo. Qual que é o meu predestino? São Paulo. Eu já cheguei em São Paulo, ainda não cheguei. Mas é um predestino que eu coloquei na mente, no coração. Estou indo para São Paulo. Não quer dizer que eu cheguei. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. E para isso ele não faz acepção de pessoas. Pode ser muçulmano. Pode ser o Lula. Pode ser o Bolsonaro. Pouco importa. Deus quer a salvação de todos. No caso de Davi. No caso de Sansão. No caso de Daniel. Essas pessoas tinham um chamado para o serviço. Essa missão você não foge. Essa daí você não escolhe. Por exemplo. Estou olhando nos seus olhos aqui na câmera. E eu sei qual que é o seu chamado. É nítido. É louvar a Deus. É levar a palavra cantada. Dessa missão você não pode fugir. O Jonas da Bíblia tinha uma missão de pregar em Nínive. Tentou fugir e foi engolido pelo peixe. Essa missão aí não é vontade nossa. Não é nós que escolhemos. O próprio apóstolo Paulo. Era o perseguidor. E Deus tinha um propósito na vida do Paulo. Uma missão. Não fuja dessa missão. Que você morre no caminho. Deus falou para Moisés. Moisés. Eu vou te matar. Moisés tinha uma missão. Tentando ludibriar Deus nessa missão. Então se você tem uma missão como Davi tinha. Como Sansão tinha. Sansão foi morto. Pelas próprias mãos dele. Por quê? Descumpriu o chamado que tinha. Jonas quase foi morto. Porque queria descumprir. Aí filho. Não tem essa. Eu não vou. Isso daí eu não quero. Não. Se ele te chamou. A missão é essa. Você sentiu no coração. Falou. Opa. Isso aqui eu não posso escapar. Isso não tem nada a ver com salvação. Isso daí é aquela missão. Para usar. Deus tem os seus preferidos. Eu achei Davi. Homem segundo o meu coração. Deus falando. Eu achei eu. Eu sou Deus. Eu conheço o coração. De cada um. Rapaz. O povo fala tanto mal do Bispo Edir Macedo. O pessoal fala tanto mal do Silas Malafaia. A gente se acha o bom. E fala. Esse cara aí está roubando. Esse cara. Por que Deus usa esse cara? Já parou para pensar? É o chamado. E você. Não adianta você querer debater com Deus. É porque o Edir Macedo. Ele não é mercenário. Olha lá o canal de TV que Deus levantou ele para ter no Brasil. E para derrubar uma potência que é a Globo. E vai cair. Para quem não sabe. A Rede Record tem mais filial já do que a Rede Globo. Porque é um homem que Deus levantou. Goste a gente ou não do estilo do camarada. Deus levantou ele. Se ele tem essa missão. Ai de nós levantar contra um homem que Deus escolheu para aquela missão específica. Ele não está aqui na terra para ser elogiado. Como o apóstolo Paulo não estava. Como o sanção não estava. Eles estão aqui para cumprir a missão. É aquele homem que veio na terra com missão. Tem homem que vem na terra com a missão de criar energia elétrica. Imagina o tanto tempo que o cara estudou para criar uma energia elétrica. E não adianta. É uma iluminação que vem de Deus. E a sua missão. A minha missão. É ensinar. Isso eu sei que é de Deus. E eu não consigo. Onde eu caio. Quando eu me vejo eu estou palestrando. Eu estou gesticulando com a mão e estou ensinando a Bíblia. Não tem jeito. É no quartel. Onde me enfia. Quando vê eu já estou. Tem um monte de gente de volta de mim. Eu estou ensinando. É minha missão essa daí. E para isso. Não foi eu que escolhi. Isso daí não foi eu que escolhi. Não adianta. Isso daí não é o pastoral ou B. que é Deus que escolheu a gente para essa missão. Jonathan. Deloguei demais. Manda. Mais uma aí. Sim. Não é bom deixar claro algum tipo de coisa. Porque eu sempre. Desde criança. Eu escuto o pastor Silas Lala Faya. E para mim ele mudou algumas coisas da forma de pregar. Mas ninguém pode negar. Eu como cristão. A importância dele. Ter esse cenário político que a gente se encontra hoje. A importância dele como cidadão. As opiniões dele. Às vezes goste ou não. Mas ele está ali. Está na frente. Dando o cara a tapa. Todo santo dia você pode ver as mensagens dele. Como você disse. Da Universal. Quantas pessoas. Realmente. Eu não participaria da Universal hoje. Não. Nada contra. Mas quantas pessoas também. Ali no começo foram libertas. Depois começaram a ler a Bíblia. E falaram. Bem. Não é bem assim. Sai dali. Mas quantas pessoas não foram abençoadas ali. Não bem no começo. Porque você vê uma mudança. Então que nem você disse. É a missão. Então nós temos nossa missão. Eu tenho minha missão também. Eu não posso fugir dela. Se a gente foge dela. Uma coisa que nem Jonas.